Segundo o delegado que investiga o crime, o agente prisional passou por uma cirurgia para retirada da bala na lombar, passa bem e já ganhou alta. O PM se apresentou espontaneamente na central de flagrantes e foi liberado. O homem que passava de moto, acompanhado da esposa, na hora da confusão e que também foi baleado com um tiro no braço, passa bem. Três versões da história são investigadas pelo delegado. Nós estamos tratando com a hipótese de que teria havido uma legítima defesa, poderia ser de parte a parte, poderia ter havido uma abordagem, dessa abordagem ter fruto de resistência e a pior delas uma tentativa de homicídio. O que a investigação vai procurar apurar é exatamente qual delas vai ser a mais fortalecida e a gente só pode fazer isso mediante prova. Então para isso nós vamos ouvir as pessoas, angariar provas materiais, periciais e a partir disso nós vamos chegar à conclusão a contento. O agente prisional vai ser ouvido nesta quinta-feira aqui no 17º DP no Parque das Laranjeiras em Goiânia. A polícia civil agora quer saber se a versão do agente bate com a do policial militar ou se a história é outra. Ele articulou sustentando de que teria suspeitado do veículo que trafegava o agente prisional e que diante disso ele teria feito uma abordagem, fruto dessa abordagem de ver o confronto. Então ele expôs a tese da legítima defesa. Na versão do PM, ele estava de carro com uma filha quando imaginou que estava sendo seguido por alguém em uma caminhonete. Ele teria descido do veículo, se direcionado até o carro do agente, se identificado com a arma na mão. Foi nessa hora que aconteceu a troca de tiros. Quatro carros foram atingidos pelos tiros. Segundo a polícia militar, o próprio PM pediu socorro. A caminhonete do policial e a do agente prisional foram periciadas. O comando do PM disse que instaurou o processo administrativo para apurar o caso. A diretoria geral de administração penitenciária informou que o caso será apurado pela instituição.